Capítulo 46 Como Deus Todo-Poderoso operou um prodígio, eu tinha feito uma cruz de várias grossas e a plantar em frente à choça em que morava. Aí, orava ao Senhor muitas vezes. Recomendar aos selvagens que não a arrancassem, pois disto poderia resultar-lhes uma desgraça. Não acreditaram, entretanto, na minha palavra. Enquanto um dia me ausentei com eles para a pesca, uma mulher arrancou a cruz e deu a seu marido. Para ela, devia ele esfregar-lhe em cima as conchas dos caracóis marinhos, de que fazem uma espécie de rosário. Isto muito me desgostou. Logo depois, começou a chover fortemente, durante muitos dias. Vieram, então, a minha choça e exigiram que eu devia entender-me com meu Deus para que a chuva cessasse, pois o seu tempo de plantação já havia chegado, e se não parasse a chuva, não poderiam plantar. Respondi que a culpa era sua. Haviam encolerizado meu Deus, arrancando o lenho junto do qual eu costumava falar-lhe. Como acreditassem que eles mesmos tinham provocado a chuva, ajudou-me o filho do meu amo a erigir uma nova cruz. Isto foi, a julgar pelo sol, mais ou menos a uma hora da tarde. Quando se levantou a cruz, tornou-se o tempo belo, embora tivesse estado muito ruim de manhã. Admiraram-se todos e pensaram que o meu Deus fazia o que eu queria. Capítulo 47 Como eu estava na pesca uma tarde com dois nativos, e Deus realizou um milagre comigo durante violenta chuva e furacão. Eu estava na pesca com Paraguá, um dos mais nobres selvagens, o que havia assado Jerônimo, e mais um outro índio. Ao começo do crepúsculo, levantou-se uma forte tempestade. Chovia não longe de nós, e o vento trazia-nos a borrasca. Pediram-me, então, os dois nativos, que falasse com o meu Deus para que a chuva não nos atrapalhasse. Talvez apanhássemos mais peixe, pois sabia eu que na cabana não tínhamos nada para comer. Estas palavras me comoveram, e pedi ao Senhor, de todo o coração, provar em mim o seu poder, desde que os selvagens de mim o exigiam, e para que vissem como o meu Deus sempre está comigo. Quando terminei a oração, veio rugindo o vento com a chuva, e choveu até cerca de seis passos de nós. Porém, lá onde estávamos, ficou seco, ao que Paraguá exclamou, Agora vejo que falaste com o teu Deus. Apanhamos também depois algum peixe. De volta à choça, contaram ambos que eu havia falado com o meu Deus, e o que então se passara, com tal se admiraram os outros selvagens. Legenda Adriana Zanotto